Hoje, dia 3 de outubro, estamos aqui na porta do prédio Doutora Jussara, buscando, acabou de chegar aqui, buscando para levar para a reintegração lá da Transpetro, um dia muito importante, um dia simbólico, por ser aniversário da Petrobras, do sistema Petrobras, e a gente vai aí fazer esse caminho para reparar, para o início do reparo dessa injustiça cometida já há alguns anos. Doutora Jussara foi covardemente demitida por justa causa da Transpetro, no dia 13 de março de 2019, por ter simplesmente agido com hombridade e com lisura no exercício de seu dever profissional como médica de trabalho, a reconhecer o acidente de trabalho de um funcionário que também foi coagido, que também foi assediado, como retaliação da Doutora Jussara, eleita à época já membro da CIPA, foi injustamente demitida da empresa, comprovamos durante o processo judicial todo esse assédio moral, reconhecido numa sentença muito bem fundamentada da Doutora Cissa, da 75ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, em sequência de 42 laudas, reconheceu o dano moral, a inexistência de justa causa pela Doutora Jussara, e determinou a reintegração, que será feita hoje. Agradeço muito ao Sindipetro, que assim, no momento que a gente está no total descrédito, se sentindo muito por baixo, se sentindo terrível a situação, e culminou esse assédio todo com a demissão, então eu encontrei no Sindicato, no Sindipetro, o acolhimento e a confiança em mim necessária, que eu mesmo já tinha até perdido, sabe? É uma coisa muito, muito forte. Dia simbólico que vai ficar para sempre aí no seu coração, né? Vamos lá então? Vamos embora! Como é que foi quando recebeu a sentença mais diretamente, né? O sentimento, né, de quando recebeu a sentença, a decisão, implicando a reintegração, e reconhecendo toda a barbaridade que foi feita ali dentro da empresa, né? Eu tive uma sensação, assim, de, poxa, a verdade foi esclarecida, a juíza fez o que era verdade, né? Sentiu um alívio, um alívio de poder mostrar para as pessoas aquela sentença, porque as pessoas... É a minha versão, né? Uma coisa é o que eu conto, por mais absurdo que seja, eu fui demitida por justa causa. Então, uma coisa é uma vergonha, se não fosse uma demissão sem ser justa causa, uma demissão com justa causa é um negócio, sabe? Eu nunca imaginei isso para a minha vida, e quando a juíza vem e diz, faz isso, isso é um... Você se sente mais confiante, né? Você não fica tão insegura, né? Tenho muito medo, né, do que eles podem aprontar para mim ainda, mas assim, eu tive uma sentença, graças ao Dr. Bruno, que fez bem o processo em todos os momentos, e soube quando colocar, quando não colocar, o que fazer, né? Tive uma sentença que me aliviou um pouco o coração, sim, muito. Esse reconhecimento, assim, social, eu tenho muita vergonha, né? Mas acho que eu estou passando um pouco a vergonha para eles agora, sim. E porque a Transpetro, meu gerente, colocado José Ferreira, ele foi até a Petrobras para desconstruir tudo. Ele levou lá as coisas, e a Petrobras não foi capaz de falar, opa, vamos parar um pouco com esse processo, está demais, né? Eles constituíram outra junta, eles quiseram desfazer, então assim, isso aí é tudo para você ficar desacreditada. A demissão dela decorreu de um processo de assédio moral, levado a cabo pela Transpetro, na pessoa do gerente, Dr. Ferreira, gerente de saúde da Transpetro. A doutora, a gente será reintegrada, é um dia simbólico, esse é um dos frutos de um departamento jurídico, que vem se organizando desde 2018, cada vez mais, uma estrutura administrativa do sindicato, que vem se organizando cada vez mais, tanto no aspecto das contas, no aspecto jurídico, no aspecto administrativo, e aqui hoje a gente está colhendo um desses frutos. De uma luta de, como disse o Dr. Bruno, quatro anos e meio de sofrimento, tendo reconhecido o assédio moral, a violência no trabalho, a demissão que foi anulada, né? A gente veio hoje aqui, concretizou essa reintegração, que venham outras com base nas injustiças que foram cometidas, e essa é uma das formas, talvez a forma mais legítima, de se comemorar o aniversário da Petrobras. E antes de se comemorar o aniversário de um CNPJ, deve-se comemorar a classe trabalhadora, a organização da classe trabalhadora e a luta.